Embriagado de amor, quero ver, vai! Aparela! De novo nessa estrada Carona é a solidão Tô a oitenta por hora Não há nada que consola O meu pobre coração Meu pranto molho, asfalto Sozinha grito bem alto Cadê meu amor? Cadê? Cadê você? Se ainda você pensa em mim Mande uma mensagem agora pra mim Já passei do cem por hora Já que chego aí Tô há quase um mês sem te ver Tô há quase um mês sem beber Juro eu tô mudado Moro no carro Embriagado De amor por você Dança Marcos Fala De novo nessa estrada Carona é a solidão Tô a oitenta por hora Não há nada que consola O meu pobre coração Meu pranto molho, asfalto Sozinho grito bem alto Cadê meu amor? Cadê? Cadê você? Se ainda você pensa em mim Mande uma mensagem agora pra mim Já passei do cem por hora Já que chego aí Tô há quase um mês sem te ver Tô há quase um mês sem beber Juro eu tô mudado Moro no carro Embriagado De amor por você Tô há quase um mês sem te ver Tô há quase um mês sem beber Juro eu tô mudado Moro no carro Embriagado De amor Por você Aê! Aê! Obrigado pai Obrigado tio Marcos Pela oportunidade Muito feliz, muito grato a Deus Por tudo que tá acontecendo na minha carreira É, você tem que aproveitar mesmo Você tá no meio de um ninho de cobra aqui Que eu vou te dizer uma coisa Sim